E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um tutorial sobre o Instagram, galera. No nosso vídeo anterior dos tutoriais gerais, eu ensinei vocês a como criar um arquivo PDF no computador. Foi bem fácil, o vídeo bem rápido, super explicativo. Então, se você não sabe como criar um arquivo PDF, clica no card aqui em cima, deixa o seu like no vídeo, porque você com certeza vai aprender assistindo esse tutorial, tá? No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar para vocês a como criar destaque no Instagram com fotos da sua galeria. Os destaques são, por exemplo, o que está aqui em cima, olha, tipo, criei como se fosse um destaque de stories do canal, onde eu postava aí no Instagram, né, os vídeos que eu postei, e eu tenho um destaque também das minhas fotos pessoais. Então, basicamente, vai ficar aqui entre essas três opções ali, canal, destaques e mais o novo, que é para a gente criar mais, tá? Então, como que a gente faz isso com as nossas fotos do Instagram? Do Instagram não, perdão. As nossas fotos da galeria. Basicamente, a gente vai precisar transformar a foto em si em um story, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai precisar clicar no mais lá em cima, ó, que está do lado de Taizinha na 22, ou maisinho, quadradinho com mais, e vamos clicar na segunda opção, que é story. Ó, e vai abrir a nossa câmera, né, para a gente mexer nos stories, e nós vamos escolher aqui uma foto para a gente postar no story. Ó, peguei essa foto aqui, que é a que vocês já conhecem, eu gosto bastante, vou clicar ali, seu story, para a gente postar, ó, e enviar. Agora, compartilhando seu story, concluir. Beleza, tá compartilhado. A primeira opção que a gente tem para adicionar essa foto da galeria ao destaque, é clicando no story, e nós temos ali embaixo, ó, galera, tá vendo que a gente tem ali compartilhar em Facebook e destaque do lado? Vamos clicar em destaque, ó, e vamos clicar aqui mais, para a gente clicar um novo destaque, tipo, galeria. Adicionar, ó, adicionado a galeria, que é um dos meus novos destaques agora, ó, que é uma forma bem fácil de a gente fazer essa inserção aí de uma foto no nosso destaque, tá? A outra opção é, clicando no mais também, destaque dos stories, e nós temos, galera, várias opções de stories que eu já postei aqui no canal, ó, stories bem antigos, bem de, desde o primeiro story que eu postei, da gente incluir esse story naquele destaque, ó, então essa foto aqui que eu fiz para ensinar para vocês a como fazer um TBT no Instagram, vou adicionar o meu destaque, ó, eu quero adicionar um TBT, ó, tô acabando de criar um novo destaque, ó, TBTs, agora eu tenho destaque só com os meus TBTs, e se eu quiser, por exemplo, inserir mais fotos ali nesse destaque meu, eu posso simplesmente voltar lá nos meus itens arquivados, ó, onde fica salvo todos os meus stories, por agenda também, olha, eu tenho a agenda aqui de quando, o dia que eu postei, que eu acho que é a opção mais legal que nós temos, e também temos a opção de localização, né, de a gente ver o story que tá postado na localização certa, tá, galera? Então, a partir daí, itens arquivados, clicou no story, e eu posso ali embaixo, ó, a segunda opção, clicar em destaque, pra eu adicionar no meu destaque do TBT, ou, por exemplo, no meu destaque da galeria também, ó, destaque, galeria, viu? Realmente é bem fácil, galera, realizar esse processo de criar um story com uma foto nossa da galeria, igual eu fiz junto com vocês aqui, e fica, basicamente, inserido direto no nosso destaque do Instagram, Instagram, igual eu mostrei aqui pra vocês, fazendo junto com vocês, não é um processo difícil, tá? Quem tiver, então, alguma dúvida ou sugestão, pode colocar aí também nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês, tá? Então, quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também, e não se esqueçam de ativar o sininho, pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!